Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow E hoje com um vídeo aqui sensacional pra mostrar pra vocês Pessoal, vou estar falando aqui sobre essa meme coin aí Meagles, ou Mr. Meagles, se você quiser chamar assim Como vocês estão vendo aqui no fundo da tela, meme coin aí de gatinho Que é o tipo que faz muito sucesso no mundo cripto Mas não só isso, tá? O Mr. Meagles é o mascote gato da rede base, ou seja, da coinbase Claro, uma meme coin aqui na rede base Então olha que interessante, utiliza o Ethereum como sua moeda nativa Já que é a rede base, beleza? Tem sua própria meme coin numa das maiores redes aí de layer 2 disponíveis atualmente E se propõe a ser aqui ó, o mascote, o gato mascote da coinbase Aqui tem um botãozão direto aqui ó, buy now Aonde ele já abre a página da Uniswap Onde você pode comprar os seus tokens Mr. Meagles Ou você pode vender também Por ser rede base Então a Uniswap é a Dex ali que já vem integrada E dá o suporte ali pra rede base Olha aí que interessante Então eles tiraram Esse gatinho Essa ideia de um post da coinbase Então cara Meme coins É um negócio absurdo Então uma grande empresa Mostra um bichinho Mostra um pato Um gato Um cachorro A galera cripto vai correr atrás Vai desenvolver um meme em cima E vai lançar A sua meme coin Então aí ó Creating Onchain Pode Vamos lá Traduzir pra vocês Criar dentro da rede Pode trazer muito mais controle E Vamos Fairness Criar ali Não é justiça Mas Deixa mais justo Os ganhos Para as pessoas E Gatos Que merecem isso Muito mais Então Minta Mintar aqui O Mr. Meagles Filme pra celebrar O futuro da internet Etc Então é o seguinte A coinbase Divulgou aí Um mint de NFT De um gatinho E aí a internet Foi lá E criou O Mr. Meagles O token Então Vamos lá Como nasceu O Mr. Meagles Então ele vai te jogar No X E aí você vai Entender todas as informações Mas é simples Memecoin Rede Base Melhor ainda Se você utilizar aqui A Coinbase Wallet Por ser aí Na Rede Base É que eles nem falam Metamask Já falam Coinbase Wallet Ethereum na Rede Base Taxa baixíssima E aí pronto Grab some Meagles E participe da festa Ou seja Garanta aí seus tokens Meagles E participe Da festa Cara Projeto interessante Simples Tá Sem muito Mimimi Memecoin Rede Base Que surgiu Cara Muito Recentemente Através aí Do post Da Coinbase Então olha aí A ideia Foi essa Então criaram Então criaram aí A Memecoin Na Rede Base Que tá crescendo muito Olha Eles já estão até Espalhando adesivos aqui Ao redor do mundo Então você vê aí Os QR codes Pra galera poder Conhecer o projeto Bom Muito legal Tem potencial Muito Até porque Tá pegando um hype Absurdo aí Em cima da Coinbase Cara Vamos dar uma olhada No gráfico aqui Como eu falei É um projeto Bem recente A gente consegue ver aqui Olha aí O gráfico ali No curto período Parecia que tava embaixo Mas quando a gente abre aqui Ele Num período Um pouco mais alto Tá Mesmo Com todas as correções Cara 1490% De valorização E atingiu um pico Aqui Cara De mais de 3 mil Por cento Que é absurdo Então Cara Fica de olho Acompanha 1.2 Milhões De liquidez O projeto É novo Então Quando tiver listagem Vai ter mais Valorização Absurda Então saindo listagem Em outras exchanges O negócio vai ser aí Gigantesco E olha lá Já tá no CoinGecko Já está No CoinMarketCap E olha aí Eu falei das listagens Cara O negócio já tá na Gate.io Mexer Global BitGet BingEx BitMart Então a meme coin Com muito potencial Mais listagens Mais potencial De valorização E agora O marketing Pesado Em cima Da Mr.Megles Grupo do Telegram Aqui ó Vamos lá Doze mil E trezentos Membros No momento Que eu estou Gravando Esse vídeo Então pessoal Você curte Meme Coins Curte as novidades Links na descrição Faça uma análise Conheça o projeto E veja o que compensa Ou não Pra você Tá bom Vou deixar aqui ó O link Tree Da Mr.Megles Porque aqui Você já acha Tudo que você precisa Twitter Telegram O site O gráfico Com a market cap Até O endereço de contrato Aí Na rede base Tá bom Link Na descrição Separa um tempo Conheça Como eu falei Veja o que compensa Ou não Pra você O MECON Que tá hypado Pegou uma ideia Absurda E tá crescendo De forma Muito rápida Não esquece De deixar um like Se inscrever no canal A gente se vê na próxima Valeu Tchau Tchau